E do nada, quando vocês estavam se apresentando, caiu a live. É normal isso? Eu que te pergunto. Não, você que mora com ele? A estrutura é sua? A estrutura é sua? Lá em casa não cai nada. Não, não cai nada. Então acho que foi só tipo... Na verdade já, né? As luzes, né? Algumas vezes, né? Ah, eu sempre tento achar algumas, tipo... É que a gente é muito cético também, tá ligado? Tipo... Ah, entendi. A porta bate foi o vento. Tipo, a gente sempre tenta colocar alguma explicação pra tudo, tá ligado? Acho da hora isso daí, porque na verdade às vezes também a gente é baseado muito pela energia que a gente traz também, né? De ficar falando, pô, a porta bateu. Aí você pega e fala assim, ai mano, o que será que foi isso? Eu também penso que nem você. Eu falo, ah mano, foi o vento. Acontece, cara. Tem a gente que tenta analisar o que tá acontecendo ao redor. Ah, o vento entrou pela janela e encanou, bateu a porta. Ó, tá estalando ali, você viu? Meu Deus. Você viu, né? Tá estalando mesmo, mas é a segunda vez. Eu não estalo aqui do lado mesmo. O peixe lá perto da geladeira. Eu vi um negócio no computador lá de novo. Pode ser o demônio da gula, mano, que veio com você. Não, eu não tô mais guloso. Então, você expulsou ele, por isso que tá dando tech lá. Mas antes da gente iniciar, o que que sua dieta tem a ver com terror? Pra ele não morrer de ataque cardíaco, eu entendi. É, não, não é. Por causa que na verdade eu acabei de fazer uma bateria de exames pra variar. Não estou bem de saúde. Brincadeira, eu tô bem de saúde. Mas eu tenho que cuidar melhor da mesma pessoa, entendeu? Cara, pra contextualizar. Contextualizar tudo. Clone, você faz vídeo de terror, certo? Isso. Você começou com games, ou não? Comecei com Minecraft, mano. Você começou seu canal no YouTube com Minecraft. Minecraft, uns o quê, oito anos atrás? Foi em 2011. Quanto que é? Não sei, eu sou band-comandante. 2011? Pô, tem uns 12 anos, então. 12 anos. Eu comecei com Minecraft, só que eu demorei mesmo pra, tipo, ter visualização. Fiquei com uns três anos, né, amor? Eu não tava lá. Três, quatro anos. Você não tava lá? Não, eu conheci ele em 2012, 13 anos ali. Nossa, mano. Tava quase lá. Vamos ir.